E esses formatos requerem edição e tal, né? Eu não consigo fazer isso ainda. Lulu tá te citando e elogiando? Cadê? Opa, cadê? Vamos ver, peraí. Eu vou falar uma coisa. Opa! Olha lá, vamos ver. Eu fico feliz quando as pessoas me agradecem, mas não precisa, cara. Não precisa. Porque eu nunca fiz isso pra ficar recebendo afagos, elogios. Ah, e o Luigi, né? Aquela vez que o Ian foi no Desce a Letra Show lá e falou que eu fui o primeiro. Ao vivo, ao vivo. Eu faço porque eu gosto, cara. É uma coisa minha, sabe? E eu queria, juro por Deus, poder divulgar mais e mais camaradas aqui na live. Camarades, tá? Eu quero que mais e mais pessoas produzam conteúdo e eu ajude de alguma forma a disseminar isso. Se eu puder, se eu tivesse privilégio. E claro, sempre tem os aulões lá. Aí o Chocolate Expresso aí, sempre tem os aulões lá. Então assim, cara, eu fico muito feliz e agradeço. E eu indico com todo prazer no mundo, cara. Porque tá aí o Chocolate Expresso. O cara é bom. E, mano, é questão de tempo. É nós. É questão de tempo. Eu acho que... O aulão, no fim do dia, ele ajuda a dar uma encurtada nessa jornada. Porque assim, gente, eu vou lá, faço as aulas, produzo, falo isso, ó, aqui, aqui, aqui. Se a pessoa não botar em prática, não botar a cara a tapa, não trabalhar, não produzir, não vai adiantar nada. Porque quem que... Como é que faz pra ganhar seguidor, Luiz? Teu aulão ensina? Não, meu aulão não ensina a ganhar seguidor. Sabe como é que você ganha esse seguidor? Produzindo. Não tem outro jeito. E o nosso mano aí já tava lá no Meteoro. Fala lá, vou compartilhar meu conhecimento sobre inteligência, difícil é a criação de conteúdo. Dei na lista, espero que você tra... Aí, ó, já criou um produto dele. É isso aí, rapaziada. Aí, ó, já criou um produtinho dele. Ah, mas vendeu bastante? Cara, não interessa. Já tem o produto. Já tem o produto. Já tá ali embaixo do braço, sabe? Daqui a pouco o cara consegue 100 mil seguidores no Twitter. Porra, já tá ali embaixo do braço do produto. Tá fazendo certo. O caminho é esse, né? E o mano foi no Meteoro. Cadê a tweet do chocolate? Deixa eu botar aqui. Aqui, ó, o Vivaço, ó. Ao Vivaço. Ao Vivaço te assistindo. Tá? Deixa eu botar aqui. Isso aqui é... É o caminho, tá? É o caminho. E, cara, parabéns pra ele. Tenho certeza que ele vai... Ó, a tweet dele aí, ó. Pra vocês seguirem. Dei um follow aí. Olha aí, ó. Tamar ao vivo. Dei um follow. Dei um follow. Inception. Tá? Tá fazendo tudo certo. E ele vai crescer. Não é porque eu indiquei. Ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, ele vai crescer por mérito dele. Porque ele aplica. Porque ele faz. Mete a cara. Tá? E todo mundo que faz isso, chat, de um jeito ou de outro, vai conseguir crescer. Cada um no seu ritmo. E dá bem que eu pausei a notificação. Internet. Ó, a galera chega em peso, ó. Essas coisas... Não é um mistério, não, bichão de sete cabeças que os coach tentam vender. Não, porque você vai aprender. Tem o meu curso aqui de 3, 4, 5 mil reais. Não precisa disso. Tem que fazer. Tem que fazer. Igual a dica que eu dei ontem lá no canal de transmissão. Ai, Luiz, eu quero produzir conteúdo, mas tenho vergonha. Como é que o teu curso ensina a tirar vergonha? Não ensina, mano. Ao vivo aqui, ó. Sabe o que tira vergonha de você falar numa câmera, no microfone? É fácil, mano. Gugu e Faustão ao vivo. E aí eu dei umas dicas lá de coisas que eu fiz pra me ajudar a tirar vergonha. Então tem que produzir, turma. Tem que produzir. Tem que meter a cara. Tem que meter o louco. Tem que fazer. Não pode ter vergonha. E se tem vergonha, vai treinando. Criatividade. Talento. Tudo isso é treinável. É treinável. Sabe? É só treinar. Tá? É só treinar. E como é que treina? Tem que fazer. Então, deixando aí o canal do Chocolate pra vocês conhecerem o trampo dele na Twitch. Deem um follow. Deem um follow. Deixe o seu follow. Tá? Deixe o seu follow. Tamo junto? Brasileiro! Viu demais. Os alunos aí. Gustavão também lançou. O Gustavo Gaiofato. Cara, o Gustavo Gaiofato foi um ano. Ligue ao vivo, amigo. Deu falando na orelha dele. Mano, você tem que produzir. Falei, mano, você é muito bom, cara. Você não pode ficar só aí e fazer react, cara. Olha aí, ó. Você tem que ter um negócio seu. Você tem que ter um negócio teu. Sejam todos muito bem-vindos vocês que estão chegando aqui. Uma caralhada de gente. Coisas tuas. Um produto teu. Aí ele... Cheio de... Se eu abrir a notificação... Tem mais culpa cristã que católico velho de coisa. Não sei o quê. Quanto que eu cobro? Será que pode? Será que não pode? Falei, mas não faz, cara. Eu tô no trabalho, porra. Tu chega na hora de receber o salário de professor e fica... A verdade é que todo mundo quer ficar rico. Porra, cara. Cria o teu produto, né? Cria o teu produto. Aí ele foi, estudou. Passei por nas aulas do... Que momento. Que momento, galera. Que momento. Ele já fez. Aí tomou coragem, vergonha na cara e fez. Né? É isso aí, mano. Eu quero que o meu... Eu quero meus anjos. E passe eu em vi. Eu passe eu em... Gente. Quero que o Chocolate Express um dia tenha mais gente me assistindo do que ele. Eu fico feliz pra cacete. Eu vejo o... Não é meu aluno, mas dei muito conselho, muita dica. Graças a Deus. Tá? É o Vinicim. Cara, eu vejo o Vinicim explodindo. Fico assim, caralho. Eu falei pra ele. Eu lembro que eu falei aqui na live. Lá em 2000. Comeiro em 2021. Do Lil Vinicim. Quando eu descobri ele. Tem DM minha pra ele. Falei com ele pessoalmente. Eu fico muito feliz, cara. De ver vocês crescendo. De ver vocês grandes. Eu gosto. Eu sinto prazer. Uma realização pessoal. E se eu puder ajudar mais gente a fazer isso. A conseguir chegar nisso. A fazer uma renda. Conseguir cliente e tal. Eu... Me dou pro Satisfeito. Já fiz muita coisa na internet. Não aguento mais. Tá tudo saxinho. Nem vocês me aguentam mais. Na verdade, né? Vocês estão loucos pra conhecer isso. E é isso. Tá? Quero ver o povo. Eu quero ver o povo famoso. Tá? Quero ver o povo famoso. Não quero ver... Chega. Tutoridense. Tutoridense. Sou do Alon e não entendo... Quanto tempo demorou pra vocês? Outro turno desse aqui ao vivo. Mas eu vou ter uma aula hoje. Hoje não. Essa semana. Vou ver se sai. O Alipse tá chegando. Brasil! Como é que você define público? Parece que cresce, hein, galera? Parece que cresce, hein?